E a Força Nacional de Segurança Pública também vai atuar nos estados de Alagoas e do Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo. Em Alagoas, os policiais da Força Nacional vão ajudar a escoltar o ônibus da seleção de Gana. Já aqui no Rio de Janeiro, a Força Nacional fica até o dia 18 de julho. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Ao vivo direto do Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro. Obrigada.